Gente, como esse aqui é mais um guia de troféu Antes de ir pro próximo capítulo Vamos pegar mais troféus aqui no capítulo 7 Vou botar aqui Seleção de confrontos Ah não, capítulo 7 Evasão Qualquer dificuldade serve pra pegar esse troféu aqui Mole, 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 mole Vou botar aqui na atividade que eu tô jogando moderada Procurar fazer um vídeo de 3 minutos Bom, vamos pra cá Pra cá Pra cá Fazer um vídeo aqui de 3 minutinhos, brother Bom gente, vamos repetir isso 20 vezes Vamos lá Pegar o troféu Vamos lá Agora falta só mais um Vamos lá Vamos lá Vamos lá Conseguir o troféu aí, mano Vamos ver a galera que conseguiu A beira do precipício 12,2% Muita pouca gente, né brother Muita pouca gente conseguiu esse troféu aqui, mano Então fica aí meu vídeo de troféu Obrigado por assistir, gente Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir